A gente acabou de subir em cada campo da terra, milhares e milhares de pessoas. O que está acontecendo? Muitos dizem que foi o Deus dos crentes, outros dizem que foi um disco voador. Só sabemos que foi um fenômeno. E agora, o que será de nós? A Bíblia fala, um fenômeno que acontecerá na terra, não, não, não é terra, já vemos por aí. Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Apurem os ouvidos para a notícia que há surgir. Surgir. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Cadê meus irmãos? Desapareceu na rede de TV, vou noticiar. Na rádio não vou parar de falar. O cantinho em nome do acordo é seu. Muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi o disco voador? Só então depois é que não percebeu. O arrebatamento do Senhor, a noite foi o que vai ser já subiu. E o encontro de Deus. Foi o fenômeno que acontecerá. Te repare, ó igreja, será levada pelo sol, meu Deus Te repare, ó igreja amada, ó reencontro com Deus Te repare, ó igreja, será levado pelo sol Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Cadê meus irmãos? Ele tá aparecendo Aquele que tem medo O que é o senhor A rádio não vou parar de falar O que é o fenômeno Aconteceu A minha mãe? Aconteceu O que é o fenômeno Aconteceu Lá. O Encontro de Deus O Encontro de Deus O Encontro de Deus Te defare, oh igreja Senhor, levanta o meu dó Pelo Deus Te defare, oh igreja amada Ele anda em todos os filhos de Deus O Senhor Cristo Ele é o Senhor Ele te lembrará O Encontro de Deus Jesus Cristo Ele é o Senhor Ele é o Senhor E aí